Bom, provavelmente se você chegou aqui é porque você quer o Premium de graça no Brookhaven, né? Bom, esse vídeo aqui é pra você, então já deixa o like e acompanha até o final. Galera, pra quem não sabe, a Game Pass do Premium é a Game Pass mais importante do Brookhaven, né? Ela te dá casas diferentes, te dá carros diferentes e eu vou mostrar pra vocês, ó. Vamos lá, vamos pegar uma casa aqui, ó. Deixa eu pegar uma casinha aqui pra gente. Bom, simplesmente o Premium te dá o direito de escolher todas essas casas aqui, ó. Essa casa aqui é Premium, essa casa aqui é Premium, essa também, essa também. E, cara, provavelmente você quer ganhar o Premium de graça aqui no Brookhaven. E dessa vez o GD não quer te ensinar nenhum bug, nada disso. Eu quero simplesmente dar o Premium de graça pra você, beleza? E o que você vai fazer pra ganhar o Premium de graça do GD? Galera, comenta aí, ó. Caso você não tenha o Premium, você vai comentar agora mesmo, aí embaixo. E, galera, as pessoas que eu reconhecer que estão mais ativas aqui no canal, todas elas vão ganhar o Premium de graça aqui no Brookhaven RP, beleza? Mas, vamos lá. Galera, pra quem não sabe, a Game Pass do Premium é muito importante mesmo. Porque ela te dá a opção de escolher essas casas aqui. Ela também te dá a opção de escolher esses carros, ó. Você consegue pegar a limusine. Deixa eu ver. Você consegue pegar esse carro aqui, ó, da polícia. Deixa eu esperar o tempo aqui. Pera aí. Deixa eu pegar aqui, ó. Ela te dá o direito também de escolher esses carros aqui, que são completamente diferenciados dos outros. Ela também te dá o direito de escolher roupinhas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Aqui, galera. Essa roupa aqui é Premium. Essa roupa é Premium. Essa roupa é Premium. Ela também te dá o direito, galera, de simplesmente pegar o helicóptero que fica ali dentro da... Dentro não, né? Fica em cima da delegacia. Então, cara, a Game Pass do Premium é a Game Pass que mais te dá vantagens dentro do Brookhaven RP. Então, o que o GD decidiu? Galera, se você é um inscrito fiel, se você é um inscrito ativo aqui no canal, o que você vai fazer? Você vai divulgar o canal pra algum amigo seu, tá bom? Pra você ajudar o GD a bater a marca de 10 mil inscritos. Lembrando também que quando a gente bater a marca de 10 mil inscritos aqui no canal, o GD vai fazer o Super Ultra Mega Sorteio de 10 mil Robux. Então, além de você concorrer o Premium de graça, você também vai concorrer a um sorteio de 10 mil Robux completamente de graça pra vocês. E eu tenho certeza absoluta que, galera, se você for um inscrito ativo aqui no canal, você vai ganhar sim a Game Pass do Premium, beleza? Se você é novo no canal, o que você vai fazer pra concorrer ou pra multiplicar sua chance de ganhar essa Game Pass de graça aqui no Brookhaven RP. Galera, se você for novo no canal, se você chegou agora, o que você vai fazer? Você vai assistir todos os vídeos, tá bom? Do GD nos últimos 5 dias e também os próximos vídeos do GD. Então, já chega deixando o like em todos os vídeos, chega também comentando o seu nick, tá bom? Porque, cara, assim o YouTube automaticamente vai me recomendar o seu canal, ele vai falar que você é uma pessoa ativa aqui no canal e eu simplesmente vou te dar uma chance de ser um novo inscrito e ganhar a Game Pass do Premium. E ainda mais, galera, você vai concorrer a muitos Robux completamente de graça aqui no canal, beleza? Então, vai ser muito simples, rápido e fácil, beleza? Lembrando, se você já é um inscrito ativo, comenta o seu nick aí do Roblox, caso eu não tenha você. Porque, caso eu não tenha você, galera, eu vou te adicionar aqui no Roblox e vou te dar Robux pra você comprar a Game Pass do Premium. Lembrando que a Game Pass do Premium é no valor de 250 Robux. Então, é até que bastante caro, galera. E a quantidade mínima que a gente consegue comprar Robux, pelo menos no computador, é de 30 reais, né? Porque, pra quem não sabe, Robux a gente paga 1 dólar, né? Então, cara, você simplesmente vai ter o direito de ganhar o prêmio de graça aqui no canal do GD e eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender de ganhar a Game Pass do prêmio. Então, lembrando, se você é novo no canal e quer ganhar o prêmio de graça aqui no Brookhaven RP, você vai comentar em todos os últimos vídeos do GD, deixa o like, compartilha o canal do GD com algum amigo seu, com seu pai, com sua mãe, com seu tio, com sua tia, com todo mundo. E, cara, caso você seja um ganhador, lembrando que esses ganhadores vão aparecer nos próximos dias, beleza? Então, você tem muita chance, sim, de ganhar. E caso a pessoa não queira ganhar o prêmio, queira ganhar os Robux, eu vou dar 250 Robux, completamente de graça, pra pessoa que ganhar, beleza? E lembrando também, galera, se você quer ganhar 100 Robux de graça do GD, tem o link aí na descrição, que é o link do vídeo que eu ensinei como ganhar 100 Robux. E lembrando, galera, o GD vai pagar de verdade, tá bom? Tem muitas pessoas que já ganharam, e caso você já tenha ganhado 100 Robux de graça do GD, comenta aí assim, eu ganhei Robux de graça do GD, que eu vou deixar o super likezão, o super amei, e também, se você quer ser o próximo ganhador, comenta aí nos comentários, beleza? Que você vai multiplicar a sua chance de ganhar Robux do GD. Lembrando que as pessoas mais ativas vão ganhar Robux sim, porque o GD ajuda sempre os inscritos, e sempre vai ser assim, tá bom? Então, galera, se você assistir todos os vídeos do GD, pode ter certeza que você vai concorrer a Game Pass grátis, Robux grátis, vai poder jogar com o GD, vai poder gravar com o GD, e eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender de ser uma pessoa fiel a todos os vídeos aqui no canal. Lembrando que normalmente o GD posta 5 vídeos todos os dias, mas infelizmente o Brookhaven não atualiza, né galera? Aí fica difícil criar conteúdo pra vocês, mas enquanto não atualiza, a gente vai postando apenas 3, e fazer o que, né galera? Talvez alguns dias seja 5, talvez nos outros seja 3, e assim vai, né galera? Até o Brookhaven atualizar, a gente vai postando esses vídeos, tá bom? Mas lembrando, quer concorrer a muitos Robux, muitas Game Pass de graça, basta assistir todos os vídeos. Vou passar o horário dos vídeos pra vocês. 10 horas da manhã, 2 da tarde, e 5 da tarde. Então seja sempre o primeiro, sempre deixe o like, sempre comente o seu nick, lembrando que quanto mais você comentar, mais chance você vai ter de ganhar. Lembrando galera, esse vídeo não foi o bug, só foi pra avisar, caso você não tenha Game Pass do Premium, aqui no Brookhaven, apareça aqui nos próximos vídeos, que você pode ganhar Game Pass do Premium de graça. E lembrando galera, quer ganhar 100 Robux de graça, aqui no canal, basta assistir o vídeo que tá aí na descrição, que eu tenho certeza, absoluta, que você não vai se arrepender, beleza? Mas é isso galera, caso você goste de atualização, também fiquem ligados aqui no canal, porque quando o Brookhaven atualizar, eu vou trazer muitas novidades pra vocês. E também galera, caso você tenha uma sugestão de vídeo, deixa a sugestão aí, porque a sugestão que tiver mais likes, eu vou gravar pra vocês, pra ver se a gente consegue mudar um pouco de conteúdo, beleza? Mas é isso, eu vou ficando por aqui, te espero aqui nos próximos vídeos, um beijo, um cheiro, e uma massa do GD, fui!